Olá, um bom dia pra você. Os senadores modificaram o projeto que permite a aplicação de uma multa maior para quem desiste da compra de um imóvel na planta, o chamado de extrato. E ele volta agora para a análise dos deputados. O plenário aprovou algumas emendas à proposta. Os senadores favoráveis ao projeto argumentaram que ele traz segurança jurídica tanto às construtoras quanto aos consumidores na hora da negociação. Mas muitos acham que faltou equilíbrio. O problema é que o projeto, da forma como veio da Câmara, é um projeto inconstitucional. Não garante segurança jurídica, ao contrário, o que o senador Armando Monteiro fez com as emendas foi ouvir as incorporadoras, ouvir as donas de imobiliárias e chegar num meio termo que satisfaça a ambos os lados. O projeto é amplamente favorável às imobiliárias incorporadoras e contrárias aos interesses dos consumidores. As emendas aqui do senador Armando Monteiro, muito bem defendidas pela senadora Simone, elas minimizam o prejuízo que o projeto trará principalmente aos consumidores. O consumidor, aquele final que é o mais sacrificado nesse processo, que terá uma multa exorbitante de 50%, nós não temos como defender isso. Eu fui contra o mérito daquela matéria e acho que a iniciativa do senador Armando, ela repõe de maneira satisfatória para que a gente possa não prejudicar tanto a quem na ponta sofre com toda a política que é adotada dentro do projeto de lei, pelo governo e tudo mais. Então, o Podemos vota sim. O PSB encaminha o voto sim, no sentido do acolhimento das emendas. O relator busca melhorar o projeto, mas nós consideramos que o projeto é danoso. O que o senador Armando Monteiro está fazendo é tentando diminuir esses prejuízos para com aqueles que, através do seu suor e do seu trabalho, procura comprar o seu lote, a prestação, procura comprar o seu apartamento na incorporadora. Votar sim significa submeter de novo a este projeto à Câmara dos Deputados. É perder tempo, é não dialogar com a necessária segurança jurídica para que o empreendedor brasileiro possa continuar empreendendo, continuar prosperando, continuar gerando emprego, senhor presidente. Por isso mesmo, nós encaminhamos o voto não. PROS vota sim. Democrata vota não, senhor presidente. PR encaminha voto não. PSD libera. Considerando que é a divergência da bancada, então está liberada a bancada. O PP libera a bancada. De acordo com o texto aprovado pelo Senado e que retorna à análise da Câmara, o consumidor que desistir da compra do imóvel na planta deve deixar com a construtora até 50% dos valores pagos, o dobro do previsto hoje, quando o empreendimento tiver seu patrimônio separado do da construtora, mecanismo chamado de patrimônio de afetação. Para os demais casos, a multa prevista a ser paga pelo consumidor é de até 25%. O atraso de até 180 dias para a entrega do imóvel não vai gerar ônus para a construtora, mas se a demora da entrega das chaves for maior que isso, o comprador poderá desfazer o negócio, tendo direito a receber de volta tudo o que pagou, além da multa prevista em contrato. Se não houver multa prevista, o cliente terá direito a 0,5% do valor já desembolsado para cada mês de atraso. Além disso, o plenário aprovou duas medidas provisórias, uma que libera recursos do FGTS para hospitais filantrópicos e santas casas e outra que redistribui os recursos de loterias federais, direcionando o dinheiro também ao Fundo Nacional de Segurança Pública. E hoje recebemos aqui no estúdio o nosso comentarista de assuntos internacionais, jornalista Marcos Magalhães. Bom dia, Marcos. Essa semana, a Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação de embaixadores do Brasil na África. Foi isso? Olá, Tiago. Bom dia a você. É isso mesmo. A Comissão de Relações Exteriores aprovou as indicações de novos embaixadores brasileiros em Guiné-Bissau, Fábio Guimarães Franco e na Namíbia, José Augusto Silveira de Andrade Filho. No momento em que se desenha a nova política externa do Brasil a partir do ano que vem, vale a pena analisar a questão desse continente. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já anunciou que pretende reduzir a presença brasileira no exterior e fechar as embaixadas brasileiras consideradas ociosas. O Brasil tem hoje 226 representações no exterior, entre embaixadas, consulados e escritórios junto a organismos internacionais. A partir do governo Lula, foram criados 66 novos postos diplomáticos e consulares. E eles estão principalmente em países de baixa e média renda, alguns deles no continente africano. A expansão brasileira no exterior poderia resultar, segundo os defensores da política externa de Lula, maior comércio com os países onde se abriram essas embaixadas e maior presença política. Quem sabe também apoia a futura participação do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E os críticos dessa política acreditam que o Brasil perde tempo e dinheiro em países onde tem baixo retorno, tanto político como econômico. Eles acham ainda que o país deveria reduzir o seu número de embaixadas. Agora, Marcos, como entra a África nesse processo? Pois é, tudo depende de como a gente analisa a política externa. Nem sempre são importantes apenas os resultados imediatos em comércio, por exemplo. Se o país precisa rever seus gastos no exterior, também deve prestar atenção a seus interesses de longo prazo. No caso da Guiné-Bissau, por exemplo, o comércio é pífio. O Brasil exportou para lá apenas 3 milhões de dólares no ano passado. Mas os dois países estão juntos na comunidade dos países de língua portuguesa. A Namíbia, por sua vez, tem grande cooperação com o Brasil na área de defesa. Os dois países são como vizinhos no Atlântico Sul. E o Brasil tem um papel importante na formação de oficiais da marinha da Namíbia. Os números de comércio, nos dois casos, falam baixo. Mas nem sempre esses números são os mais importantes. Ok. Marcos, obrigado pelas informações sobre a relação Brasil-África, já que temos novos embaixadores lá. E até a próxima semana. Até a próxima semana. Obrigado. As comissões de assuntos sociais e de educação do Senado realizaram audiência pública dentro da 11ª semana de valorização da primeira infância e cultura da paz. Convidados brasileiros e estrangeiros trouxeram as suas experiências no acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade. Para o psiquiatra norte-americano, gasta-se muito dinheiro com a indústria da prisão, se comparado aos custos com o sistema educacional. 50 mil dólares anuais por preso contra 10 mil dólares por estudante. Joshua lembrou da maioria negra de crianças entre 3 a 6 anos que está fora da pré-escola e que não existem soluções simples e baratas. A experiência francesa veio da psicóloga brasileira radicada na França, que fez uma exposição sobre a vulnerabilidade dos migrantes, em especial as mães e seus filhos. São 258 milhões em todo o mundo, fora de seus países, vivendo a clandestinidade, preconceitos, traumas e violência. Uma pessoa que vai apresentar muitos fatores de risco perinatal, prematuridade, criança de baixo peso, risco de cesariana, anomalias congenitais. São crianças que já vão nascer vítimas de um estresse tóxico massivo durante a gravidez e no pós-natal. Jaqueline prega o acolhimento incondicional, o que implica em ajuda aos vulneráveis e aos profissionais que prestam a assistência. O papel desse mediador também foi lembrado pela educadora brasileira. Mestre em psicologia, Sandra Regina falou do protagonismo do professor para mediar conflitos e incentivar a tomada de decisões. E se o cérebro é uma máquina de aprender, a responsabilidade por estimulá-lo é de todos nós. Na verdade, quem são os responsáveis pela cultura, pela paz, pela violência? Todos nós. É o poder público, somos nós que estamos aqui. É a escola, é a família, é o professor, é a criança. De quem é essa responsabilidade? E somos todos nós. E se o que somos depende da genética e do ambiente, fatores biológicos e sociais afetam em muito as estruturas do cérebro. A psicóloga Maria Clara Nassif defende a dobradinha saúde e educação. Lembrou os aspectos preventivos antes e depois do parto, o acompanhamento dos pais e a formação dos cuidadores nas creches. Lembrou ainda a importância da nutrição, da educação física e dos jogos lúdicos ao ar livre. A saúde e a educação, com um privilégio das crianças de 0 a 6, estimulando essas crianças para os seus cérebros funcionarem melhor e os cérebros funcionando melhor. Com o acolhimento afetivo que é dado, nós vamos obter isso. E com essas metodologias, nós teremos oportunidade de cidadãos futuros, mais donos de si mesmo, autores dos seus atos. O novo Código Comercial Brasileiro está em discussão no Senado. Nessa quarta-feira, o senador Pedro Chaves, relator do projeto, apresentou voto favorável à proposta. Atualizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil são os principais objetivos do projeto. O novo Código Comercial Brasileiro substituirá o texto em vigor, editado em 1850 por Dom Pedro II, caso seja aprovado e sancionado. O projeto está sendo analisado por uma comissão exclusiva e foi desenvolvido por senadores e juristas. A proposta diferencia as relações empresariais das particulares. O PLS 487-2013 faz opção, a meu ver, correta, no sentido de abranger as relações entre empresários e as relações decorrentes de institutos de natureza comercial. De acordo com a boa técnica jurídica, o Código Civil deve ser aplicado nas relações entre particulares que não sejam empresários. O Código Consumidor deve ser aplicado nas relações entre um empresário, que é o fornecedor, e um não empresário, consumidor. E, por fim, o Código Comercial entre pessoas que são empresários. Todavia, esse entendimento não era adotado no Brasil. As regras dos contratos comerciais eram aplicadas mesmo a particulares que não fossem comerciantes, desde que a outra parte contratual fosse considerada comerciante. Era um erro técnico, mas esse entendimento prevalecia por força da própria lei. A comissão volta a se reunir na próxima terça-feira para a análise da proposta. 27 estudantes de todo o país, vencedores do programa Jovem Senador, estão em Brasília esta semana vivenciando o dia a dia dos senadores, com direito até a desenvolver e a apresentar projetos de lei. Vamos ver agora como foi o terceiro dia de atividades legislativas dos jovens senadores. Jovem Senador É muito legal a gente conhecer como funcionam todas as etapas. A gente que é do interior, muitas das vezes cidades pequenas, não compreendemos o quanto é difícil até chegar a um além em si. A gente só tem noção quando a gente vivencia. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto